Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube. Eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chegando sempre aqui cedo com o vídeo para vocês, acordamos de madrugada já para gravar o vídeo para vocês. Cara, é uma rotina que eu gosto de fazer, me faz bem, eu trazer sempre conteúdo cedo para vocês. Sei que muita gente sai para o trabalho cedo, acompanha aí o canal Paparazzo Rubro Negro na madrugada, logo de manhã quando acorda. Então bom dia aí, boa segunda-feira. O flamenguista, ele gosta de ter boas segundas-feiras e não segunda como alguns. De verdade, eu fico triste pela demissão do Maurício de Souza lá, infelizmente ele foi para o Vasco. Muito mais culpa do Vasco do que dele, que acabou demitido lá no Vasco. Mas vamos falar de Mengão, muita coisa para passar para vocês. Lembrando aqui que a gente tem o QR Code da BR4Bet, 100%. Está também no chat fixado, comentário fixado, junto com o Outsider, que te leva para qualquer lugar do mundo com desconto Paparazzo. Aqui o final da Libertadores já está no terceiro avião. A gente também tem aqui o grupo Sunset com a gente no link também do comentário fixado, chat fixado. Mas o QR Code é o seguinte, está aqui para você garantir 100% de bônus no primeiro depósito até R$300,00 na BR4Bet. Eu ontem até discordei do palpite, que o Atlético venceria o Corinthians e também que o Palmeiras venceria o Inter. Então eu acertei metade, que o Palmeiras ganhou e aí foi novamente, abriu 9 pontos do Flamengo. O Flamengo está com 30, já no G6, que já garante vaga para Libertadores, para Pré-Libertadores. O Flamengo já chegando na turma de cima, o Flamengo muito bem, o Flamengo do Dorival. O Dorival já com 9 vitórias no Flamengo, arrebentando. E o Pedro, o Pedro monstro, que agora mais do que nunca é titular do Flamengo. A gente fica feliz de ver o Flamengo desse jeito. Também vou passar para vocês que o Flamengo, com essa vitória, atinge aí alguns números interessantes para a gente passar. O próprio Rodolfo Rodrigues, jornalista, trouxe e tal. Mas eu queria só começar falando aqui sobre um assunto que o Juca Kifuri trouxe. E é raro eu concordar com o Juca Kifuri, né? Corintiano, fanático e está sempre pegando no pé do Flamengo. Mas ele, dessa vez, ele falou que o Flamengo acende a luz alta. O rubro negro reage no brasileiro e pede passagem aos que estão à sua frente. Por enquanto, o Flamengo pede passagem aos cinco times que lhe estão à frente. Pelo andar da carruagem, daqui a pouco dará o pisca e forçará a ultrapassagem. Então, ele já falando que o Flamengo está jogando um futebol melhor e mostrando já uma qualidade superior aos que estão na frente. E que, em breve, pode estar cercando a gente também já, né? Mas eles já começam a ficar atentos aí para o que está acontecendo. Inclusive, também, o Renato Maurício Prado falou que o Flamengo do Dorival é Pedro e mais dez. Eu discordo do Renato. Para mim, é Pedro, Arrascaeta e mais nove, né? Então, o Flamengo do Dorival aí, cara, com esses números impressionantes, o que está conseguindo fazer com o Pedro, com tudo mais. E a gente fica muito feliz. A torcida do Flamengo começou uma campanha no Twitter, inclusive, para que o Pedro seja o jogador, o atacante da seleção brasileira na Copa do Mundo. Seria a única chance de eu realmente acompanhar a Copa do Mundo, acompanhar os Jogos do Brasil e torcer pelo Brasil. Seria o Pedro na Copa do Mundo e a torcida do Flamengo, o nove do Hexa, né? A torcida do Flamengo fazendo a campanha para ele ser o nove do Hexa do Brasil na Copa do Mundo. Tem total apoio, cara. O Pedro está merecendo, né? O Pedro está arrebentando. E a gente sabe que já é realidade e que já merece, então, essa chance na seleção brasileira, né, cara? Acho que ele era para ter ido para a Olimpíada, acabou que não foi. Depois, acabou que estava na reserva com o Paulo Souza, desmotivado, chateado, mas deu a volta por cima e está arrebentando. Ele que fez dois gols agora, fez dois gols contra o Juventude, tem nove gols desde que ele voltou, desde que o Dorival chegou ao Flamengo. E eu queria até começar aqui o nosso vídeo falando sobre a declaração do Pedro, né? Que eu achei, assim, emblemática ontem, ele falando com o pessoal da Globo. Ele falou o seguinte, ó. Vou pegar aqui o que o Pedro falou, que eu achei, cara, achei muito bacana. Mostra como ele está satisfeito, como ele está feliz no Flamengo nesse momento. A gente já vai falar de mercado da bola, tá? Só acho importante a gente trazer essas notícias envolvendo esse momento do Flamengo, né, cara? Você é torcedor do Flamengo, está aqui com a gente, você quer saber do Flamengo. Eu esperei bastante para ter essa sequência que estou tendo com o Dorival. Agradeço a Deus, mas é fruto de muito trabalho. Não desisti quando vivi um momento difícil, mas superei. Estou muito mais forte mentalmente para viver esse momento. Espero evoluir mais e, se Deus quiser, pintar uma convocação. Agradeço o carinho dos torcedores, não só do Flamengo. Eu recebo mensagem de torcedores de muitos times na rede social. Falam para eu ir para a seleção. É fruto de trabalho. Se eu estiver bem no Flamengo, espero abrir essa porta da seleção. Então, ele mesmo dizendo, né, que os torcedores de outros clubes estão torcendo para ele ir para a Copa porque sabem da qualidade dele. O próprio Palmeiras, né, os torcedores do Palmeiras queriam muito, né, o Pedro por lá, campanha e a Leila tentando, oferecendo dois jogadores, mas uma nota preta pelo Pedro. O Flamengo não vendeu. E o Pedro fala também sobre o Dorival Júnior, que é quem tem dado essa chance para ele, tem colocado ele para jogar e é um dos maiores responsáveis por estar vivendo essa... Óbvio que o Pedro tem a maior parcela, mas o Dorival dá a oportunidade. Dorival tem feito um grande trabalho com a gente no dia a dia. Todos estão correndo e batalhando. Assim, a qualidade faz a diferença, né? Então, ele mostrando aí o quanto o Dorival é querido dentro do grupo. Eu vou continuar falando com vocês sobre números do Flamengo e tudo mais. Eu quero aproveitar isso para falar sobre esse número também aqui. A torcida do Flamengo já esgotou os ingressos para o jogo contra o Atlético Paranaense na quarta-feira, mais de 72 horas antes do jogo, já está esgotado. Os cerca de 65 mil ingressos que foram colocados à venda estão esgotados. Então, a torcida do Flamengo já esgotou os ingressos e vai ser mais um inferno. Pois é. Tem que aturar. A nação faz a diferença. Não tem jeito, galera. Então, o Rodolfo Rodrigues publicou, depois desse jogo de ontem, que os maiores artilheiros do Flamengo no século XXI, de 2001 a 2022, são o Gabigol, 124 gols em 188 jogos, Renato Abreu, 73 gols em 271 jogos, Bruno Henrique, 79 em 186, Pedro já está aí no top 4, com 58 em 140 jogos. O Arrascaeta, 49 em 173. E aí vem Léo Moura, Obina, Wagner Love, Edilson Hernani, Diego e Paolo Guerreiro. Então, o Gabigol, sem sombra de dúvidas, no século XXI arrebentando. Mas é importante a gente também falar sobre o Pedro, que muitos desses jogos dele são como reserva e ele agora vem crescendo e fazendo muitos gols. Maiores artilheiros do Flamengo no Brasileirão na era dos pontos corridos, de 2003 a 2022. Gabigol, 56, tá? Brasileirão, 56. Bruno Henrique, 42. Renato Abreu, 40. Leonardo Moura, 29. Obina, 28. Pedro, 26. Ele já está no top 6, tá? Seguido por Diego Arrascaeta, Everton Ribeiro, Ibsen, Adriano, David, Paolo Guerreiro e Hernani Brocador. Então, o Pedro já está lá em cima, cara. Já está no top 6, né? O Pedro chegando aí em números impressionantes, né? Começando a ser recordista também, assim como o Gabigol. Nossa dupla, né? E ele postou, né? O mais legal foi o Pedro postar a foto com o Gabigol escrevendo que dupla, né? Então, cara, é muito bom ver os dois felizes. O Pedro feliz com essa dupla, o Gabigol e ele se entendendo. Mesmo que o Gabigol não esteja fazendo os gols, mas participando, né? Então, isso é muito importante. E com essa vitória de ontem, de virada, o Flamengo se tornou absoluto, tá? Se tornou o líder isolado em vitórias de virada no Brasileirão, tá? Da era dos pontos corridos, de 2003 a 2022, o Flamengo é o time da virada. Por mais que muitos gostem de se intitular times da virada, o Flamengo é o time, historicamente falando, é o time da virada. O Flamengo tem 50 vitórias por virada na era dos pontos corridos do Brasileirão. O segundo colocado é o Atlético Mineiro, 49. O Corinthians, 45. São Paulo, 43. Santos, 41. Palmeiras, 38. Fluminense, 38. Cruzeiro, 36. Internacional, 32. Botafogo, 28. Goiás, 28. Atlético, Paranaense, 26. Vasco, 26. Grêmio, 23. Então, essa lista aí, o Flamengo liderando, é o time que mais vira os jogos. O Flamengo é um time que não desiste. É muito legal isso, cara. Eu achei espetacular essa notícia do Rodolfo Rodrigues também, falando que o Flamengo é o verdadeiro time da virada e não os que se intitulam aí, né? Os famosos casaca, casaca. Pois é. Virou time de série B. Virou time da virada, virou time de série B. Bem, vamos lá. A gente teve aí, mais uma vez, o Ayrton Lucas não fazendo uma partida boa pelo Flamengo. E o setorista do Globo Esporte, o Kaemota, ele publicou no Twitter um comentário e ele fala o seguinte. A passagem do Ayrton Lucas pelo Flamengo até aqui é sofrível. Não mostra a esperada profundidade nas ações de ataque e passa sufoco contra qualquer atacante mais agressivo. Muito pouco a se elogiar nesses meses. É triste porque o Flamengo tem ali o Felipe Luiz, que é muito bom, diferenciado, jogador de seleção espetacular. O próprio Ayrton, antes de chegar no Flamengo, também era muito bem avaliado. E está chegando numa idade avançada. E a gente contrata o Ayrton Lucas para ter justamente um jogador diferenciado, além do Felipe Luiz. E ele não está conseguindo fazer isso, inclusive muita gente criticando. E por isso eu trouxe esse comentário do Kaemota. Eu gosto sempre de fazer uma passagem entre os jornalistas para ver o que eles estão falando. E realmente, a postagem do Kaemota foi muito engajada e muitos torcedores do Flamengo concordando. Esse momento aí do Ayrton Lucas que chegou e ainda não mostrou a que veio no Flamengo. É triste uma contratação aí que tinha tudo para alavancar ali a lateral esquerda e o Flamengo até agora não engrenou. Assim como o Isla, que veio também com status de grande jogador para a lateral direita e que não conseguiu engrenar no Flamengo e já até saiu. Vamos falar aqui agora, a gente já vai falar do mercado da bola, mas vamos falar aqui agora do novo Chororô. E não é do Atlético Mineiro. Depois do Atlético Mineiro chorar, chorar, chorar. A gente teve essa rodada, o Palmeiras vencendo. 2x1 o Inter. E teve a virada do Corinthians em cima do Atlético Mineiro. O Corinthians virando o jogo em cima do Atlético Mineiro. Com os gols do Fábio Santos. E não achei que o Corinthians jogou isso tudo, mas conseguiu uma virada no final. O que mostra que esse campeonato está equilibradíssimo e que a disputa vai ser decidida do meio para o final do segundo turno. Não tem nada a ganho por ninguém. Mas o jogo do Palmeiras, do Flamengo, teve um lance também que o VAR decidiu. Que todo mundo concordou, que realmente o jogador impediu a passagem do Santos, do goleiro Santos. Agora, no jogo do Palmeiras teve um lance polêmico e começou um chororô danado. Inclusive o técnico do Palmeiras, o Abel, reclamando demais e tal. E aí o Carlos Eduardo Mansur, lá na Esporte TV, ele falou o seguinte. Produzir desinformação para criar uma narrativa de vitimização não contribui em nada. Pois é. Mas o Galo faz isso, o Palmeiras faz isso. Os times todos que são anti-Flamengo, que ficam nessa loucura de sempre criticar e reclamar de arbitrar. É impressionante. Aí a gente sofre alguma coisa, fala alguma coisa, é chororô nosso também. Ah, estão chorando. Mas esses caras, Palmeiras e Atlético Mineiro, é impressionante como choram. Até o técnico dos caras reclama. É impressionante. Impressionante. E eu concordo demais com o Mansur. Produzir desinformação para criar uma narrativa de vitimização não contribui em absolutamente nada. Passar para vocês aqui também, que é muito importante, que o prazo de inscrição para a Copa Libertadores da América é até 72 horas antes do jogo contra o Corinthians. Isso para as quartas de final. O Flamengo já inscreveu o Vidal, o Cebolinha e tem mais um para a Libertadores agora nas quartas. E mais três alterações podem ser feitas para a semifinal. Na Copa do Brasil, o prazo termina terça-feira. O Flamengo só tem até amanhã, mais tarde da terça, se conseguir publicar no BID, para jogar a Copa do Brasil. Então, o Flamengo, se quiser contratar jogador, contratar o Wallace, contratar o Guilherme Varela, conseguir liberação, tem que ser agora. Tem 48 horas, menos de 48 horas para resolver isso. Então, a contratação precisa chegar amanhã ou na terça de manhã. O Flamengo está no limite para fazer a contratação para a Copa do Brasil. Segundo o Vene Casagrande, ele confirma também a informação que eu tive. Me passaram a mesma coisa, que mesmo perdendo o prazo da Copa do Brasil, pensando em Brasileiro e Libertadores, e sim, o Flamengo continuará tentando a contratação do Wallace. A questão ainda segue sendo aquela questão financeira, que eles querem 8 milhões de euros mais metas e não sei o quê. O Flamengo ofereceu entre 5 a 6 milhões de euros, variando ali o valor, a quantidade dos direitos que o Flamengo teria, 70% e tal. Eles não estão aceitando, inicialmente eles estavam prestes a aceitar. Quando o Flamengo desistiu do Ender, eles viram que o Wallace era o único, o único bem cotado ali. E, claro, estão ali querendo arrancar um pouco mais do Flamengo. Tudo com o Flamengo acaba virando esse leilão, essa loucura. E é complicado o Flamengo. Por isso que as contratações do Flamengo viram verdadeiras novelas. O Guilhermo Varela, que está no radar do Flamengo também, que foi confirmado ontem, a Isa conversou com o dirigente do Flamengo em off, ele confirmou o interesse no Guilhermo Varela. Ele está aguardando, segundo a Goal, a Raíssa Simplicio, uma valorização salarial lá no Dínamo. Foi o que o agente falou. O agente do Uruguai, o Pablo Betancourt, revelou uma espera de uma proposta oficial de renovação. Cara, o Wendel fez isso com o Flamengo, agora o Guilhermo Varela. Eu fico cada vez mais... Cada vez eu desacredito mais essa história toda de jogador que quer vir para cá, que começa a seguir, curtir, comentar e fazer campanha, a galera fazer campanha. Cara, não adianta, não adianta. Aí o que acontece? Faz campanha e tudo mais e o cara consegue o quê? Uma renovação com aumento salarial. O Flamengo acaba sendo usado, não digo nem pelo jogador, pelo agente, alguém. O Flamengo acaba sendo usado em uma operação para renovar o cara. Aí a notícia que a Raíssa trouxe, amanhã o Dínamo vai oficializar a sua oferta para segurar o jogador. Olha aí o Guilhermo Varela. Se a diferença financeira for pouca, mesmo ganhando menos, Varela fica no Dínamo. Olha aí. Mas se a diferença for muita, teremos que partir para o Brasil. É impressionante que os caras já estão cogitando a questão da renovação e tudo mais. Então, cara, às vezes a gente faz papel de palhaço. A verdade é essa, de ainda acreditar nessa situação. O Eric Pulga, que está sendo especulado no Flamengo e tudo mais, segundo o Tutu Mercado, ele foi oferecido também ao São Paulo. O Flamengo estaria interessado no Eric Pulga, mas o jogador foi oferecido também ao São Paulo. Na verdade, foi a Goal que trouxe, que um dos times contactados pelo empresário do chileno foi o São Paulo, que vem procurando reforços no mercado e é visto como um destino em potencial para o meio campista. Então, o Flamengo teria um rival na possível contratação do Eric Pulga. Lembrando, mais uma vez, que o prazo para as contratações está se encerrando. Então, apesar do Flamengo ainda querer contratar para Brasileiro, para Libertadores, para a próxima fase, mas a gente fica preocupado, porque a gente quer que possa jogar a Copa do Brasil. Embora para quarta-feira contratar não vai jogar na quarta. Mas tem tempo até o próximo, é só no dia 17 de agosto, o próximo jogo, o jogo de volta lá na Arena da Baixada. Então, era importante, sim, contratar o quanto antes para poder jogar esse segundo jogo. A gente não sabe se algum jogador machuca, bater aqui na madeira, mas tudo pode acontecer. O Fábio Aleixo falou sobre a situação do Guilherme Varela, fez um resumo no final do dia, falando que ele deixou a contratação do Dínamo antes do jogo com o Torpedo e irritou a diretoria, que fala em chantagem, e o treinador diz que o atleta cometeu um erro, mas gostaria de seguir contando com ele. Então, o agente do jogador falando que hoje, essa segunda-feira, é o dia D. E é o dia D para o Flamengo também. Eu deixo aqui registrado que é o dia D para o Flamengo. O Flamengo precisa resolver essa situação toda com relação à contratação, porque os prazos estão acabando. Então, convido você a acompanhar a gente no canal do Benja, também lá no IG, no canal do IG, na roxinha do IG. Acompanhar a gente aí no programa Papo Reto Meio Dia, programa que está arrebentando eu, Benja, Kleber Gladiador e Mano. Olha, vai dar o que falar. A gente vai falar sobre Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Muita coisa vai rolar e a gente aguarda vocês meio-dia com a gente. Também convido a acompanhar o nosso Mengão 10 e meia no canal Paparazzo Brunego 2. Sempre com a gente aqui também os vídeos do canal Paparazzo 2. E, claro, lembrando você que você tem 5% de desconto somente nas lojas online do Mengão, loja.flamengo.com.br, espaçorubronegro.com.br, utilizando o cupom PAPA. E também pode utilizar o desconto do Paparazzo na loja do Flamengo em Orlando. Procure a loja do Flamengo em Orlando. Você que está de férias, está aqui na Flórida e tal, você pode ir lá na International Drive. Procura na São Rubro Negro em Orlando. Você vai encontrar no mall onde tem o BB, o Banco do Brasil, Américas. Batata. Vai chegar lá, vai ter o desconto do Paparazzo. Pode pedir o desconto do Paparazzo, vai ser muito bem atendido. O Paulo está lá, meu camarada. Só procurar ele lá. Tamo junto, galera. Convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Bom dia, saudações, Rubro Negroes. Isso aqui é Flamengo. Mais tarde a gente volta. Valeu!